Música Adrenalina Cansativo, radical e emocionante participar do evento desse A primeira vez que eu participo e isso aí estimula o corpo humano, estimula a saúde A querer buscar um objetivo melhor que eu preparo o fio Emoção Sem dúvida é um potencial muito grande também nesse sentido Porque nós temos já muitos corredores e muitos participantes desse tipo de prova E assim, quando ele teve a ideia e conversou com a gente Eu disse, meu irmão pode trazer que eu tenho certeza que todo mundo vai aderir Superação Falou a palavra mais que correta Aqui é a superação E eu quero agradecer as minhas companheiras aí Mesmo sabendo do limite delas Nós não concorremos aqui Premiação com nem um trio Nós concorremos contra o nosso limite mesmo O tempo todo Saberam do nosso desafio E o nosso pensamento era concorrer à prova Independente de qual posição nós chegássemos Foi assim no domingo mais diferente do que todos os outros Estamos no Oiteiro do Finca Local escolhido para a realização da etapa do Bravos Adventure Em Pinheiro, Maranhão Aqui tudo funcionava na mais alta organização Uma grande equipe foi montada Uma colaboração muito grande de vários amigos Inclusive a sua E a gente só tem a agradecer Porque se está acontecendo e está dando certo É porque muita gente contribuiu e acreditou E a gente está muito feliz com isso O Bravos Adventure chegou em Pinheiro Aqui no Oiteiro do Finca com extremo sucesso A participação do povo de Pinheiro E também de boa parte do Maranhão São desafios do corpo ser humano Olha só aqui Um desse aqui As pessoas se arrastam na lama E tem ali uma cerca de arame farpada Na parte superior Eles se arrastam por debaixo dela Para concluir um dos principais obstáculos do evento Na chegada, a guarda municipal dava o suporte Dentro do evento Uma multidão de apaixonados buscavam ali o seu limite Aqui foram montados vários obstáculos E muitas armadilhas Logo no início parecia o que seria completar o circuito Seguimos com os obstáculos E mais dificuldades Entramos nas trilhas E seguimos mato adentro Aqui eles se transformavam em aranhas gigantes Para subir na teia Eles atravessaram o rio lento Escalaram o penhasco E o circuito foi apresentando os seus desafios Uma tomada aérea Vocês tem as dimensões do evento Tudo cronometrado pela Alicia Medini Da Eu Corro Bom, aqui é a cronometragem da prova A gente está marcando o tempo dos atletas Entregou um chip com uma numeração para eles E é para marcar o tempo Fazer a conferência do tempo deles Para eles saberem o tempo que eles fizeram Como é que está o evento aí? O evento está grandioso Uma aceitação muito boa Galera bem empenhada E só bravo aqui Bem ali próximo O Calixto monitorava tudo Eu sou diretor técnico da cronometragem A gente faz esse monitoramento da largada e da chegada E ver se está tudo tranquilo aqui Tudo correto Dentro do esperado E eu controlo a saída dos atletas na hora das baterias Superou a expectativa do evento? Com certeza Com certeza Está bem melhor do que a gente imaginava Muito show mesmo Tudo isso Tem de ter um líder Guri topou o desafio E trouxe o evento para Pinheiro Realmente era o que eu imaginava Porque como a primeira vez o pessoal estava Depois que eles vinham treinar De imediato eles já faziam inscrição Porque é um evento gostoso de se fazer É uma coisa que você se desafia você mesmo Entendeu? E aquilo acaba apaixonando Então a expectativa que eu estava esperando E o meu interesse era colocar mais pessoas Mais atletas de Pinheiro Para participar Para eles começarem a gostar daquilo E isso eu consegui Consegui fazer E a expectativa dos pessoais que vieram de fora Foi show mesmo Já imagina uma segunda etapa já? É A gente só falta a data Mas o mês a gente já sabe Novembro é a segunda etapa E logo logo eu vou começar a divulgar nas redes sociais Mexeu com a cidade né Com todos nós que gostam de praticar a corrida E aí assim Botar para pegar um pódio na categoria Se não der para ser em geral Mas que venha a categoria né Meu nome é Matheus Moreira Sou de São Luís Show Cara a gente treinou muito Então a gente sendo pinheirense Era uma obrigação da gente ganhar esse percurso Graças a Deus foi como a gente planejou Saímos campeão E não foi nada fora do normal Treinamos demais para conquistar esse tipo A satisfação é muito grande de dever cumprido Afinal foram vários dias de treino Porque a gente queria esse pódio Porque a gente sempre representa a nossa cidade Mas fora daqui E hoje era o dia da gente mostrar Para que veio aqui na nossa cidade Cansativo Radical E emocionante Participar do evento desse Cidclay Tu falou a palavra mais que correta Aqui é a superação Tchau 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 Cansativo, radical e emocionante, cara, participar do evento desse. Cansativo, radical e emocionante, cara, participar do evento desse. Cansativo, radical e emocionante, cara, participar do evento desse. Cansativo, radical e emocionante, cara, participar do evento desse. Cansativo, radical e emocionante, cara, participar do evento desse.